Mais novo lançamento da Ina. Nós temos agora para vocês a Ina Crescimento Bezerros, que é uma ração com promotor de crescimento para amenizar ao máximo a perda de peso do animal após o desmame. E a qualidade segue o mesmo padrão das rações Ina. Compre agora a Ina Ração Bezerro e comprove o que estamos anunciando. Ina Ração Bezerro 6 de Julho de 2023. O Canalpeito Flores vai registrar mais uma pesquisa de preço para vocês, só do gado Neloro, beleza? Se ficar por dentro do preço do bezerro, das bezerras, das novilhas, se tiver algum touro, boi, a gente está também registrando para vocês aqui. Beleza? É um gado Neloro de reposição, se você quer comprar Neloro para repor seu gado aí. Assiste esse vídeo até o final, beleza? Vai ter coisa boa para vocês aí. Esse é o Canalpeito Flores, aqui na fila do Gadaquim Itabira, Pernambuco. E lembrando a vocês que a gente sempre está com o apoio aí da Tonical de Peça. Trabalha com peças nacionais importadas, latarias, acessórios, faróis, lanterna. Trabalha também aí com a troca de óleo para o seu carro com alto preço e qualidade. A Tonical que fica localizada na Avenida Manuel Borba, no 261 no centro de Afogado da Engazeira, Pernambuco. Façam a visita então ali para fazer esse orçamento sem compromisso. Tonical de Peça, melhor preço da região, viu? Passa lá e confere. Também estamos com o apoio aqui, pessoal, do nosso amigo Amarim da Ração, que trabalha com sacos vazios, sacos de almoço para silagem. Trabalha também aí com aqueles incensos, né? Trabalha com aqueles incensos para matar muriçoca, aqueles emborrachados aí para pisos de caminhão, laxos de reboque, tudo mais. Amarei que toda quarta-feira está aqui, pessoal, na entrada do Corral do Gado aqui em Itabira. Ou então procurar ele, lá em Guaracinho, ou então pelo contato da sua tela. Amarim da Ração. Também estamos com o apoio aí, pessoal, com a nossa amiga aqui, a Prisma Poça, né? Estamos com o apoio aqui da Prisma Poça. Prisma Poça aí, em parceria com o canal Pedro Florença, traz uma super novidade aí. É o serviço de marcação de postos atesentos com aparelho geofísico. Com esse aparelho, os técnicos da Prisma fazem uma espécie de rauxídeo subsolo na sua propriedade. E vão identificar o ponto aí com maior probabilidade de ter água e também a profundidade que a perfuração deve atingir. Para de dar tiro no escuro aí. Escolha no serviço especializado, vai aumentar a chance de sucesso na perfuração desse curso. Entre em contato com a Prisma aí pelo nome. 839-966-1313, que foi inscrito aí no canal Pedro Florença. Vai garantir um desconto especial nesse serviço. Prisma Poça, lá de Campina Grande. Também estamos com o apoio aí também da Pitbull Empreiteira, limitada, né? Trabalho com acabamento de gesso e obras em gerais. As pessoas desse serviço aí, só entrar em contato com o nosso amigo Márcio Leite da Pitbull Empreiteira. Beleza? E vamos seguir aí, pessoal. Pesquisa de preço aqui do Gado Melório na Feira de Tambira, Pernambuco. Parece que acontece todas as quarta-feiras. Canal Pedro Florença, beleza? Deixa o joinha. E aqui ouviu o cidadão falando aqui, pessoal, dessas novilhas aqui, ó. Novilha boa, né? Novilha de qualidade aqui, ó. 3.500 aqui, ó. Novilha aqui a 3.500 contas, né? Beleza? A 3.500 aqui essa novilha, ó. Beleza? Peserrada de luxo aqui, pessoal. Peserrada de luxo aqui no Corroca, nossa amiga Adiela. Olha. E aí, Adiela, tá bom? E aí. Peserrada de luxo aqui, viu? Limpar a graçadeira, viu? Olha aí, pessoal. Peserrada de luxo aqui, viu? Olha. Deixa eu mostrar aí pra vocês bem direitinho, ó. Pode dar. Peserrada de luxo aqui, mais, viu? Peserrada de luxo aqui, pessoal, tá gente? Aqui dá pra trabalhar, mas tem gente aí, hein? Mostra aí, ó. Mostra aí, ó. Tudo macho aqui, Adiela? Tudo macho. Tudo macho, pessoal. Olha aí. Peserrada de luxo aqui, nossa amigadinha. Peserrada de luxo aqui, nossa amigadinha. Olha. Tudo errada boa, hein? Olha. Que errada boa aí, hein? Olha. Peserrada de luxo aqui. Tem 40 nesse lote aí? 40. 40 nesse lote aqui, viu, pessoal? 40 bezerra aqui. Bom dia, Adiela, bom dia. Tudo bom, hein? A como hoje aqui? É 1.900. 1.900. Mas ainda tem um chorinho ainda? Tem, dá pra gente. Olha, pessoal. 1.900 e ainda tem um chorinho ainda, viu? Tem um preço ainda pra negociar aqui, viu? Olha aí, bezerrada boa aqui, viu? A bezerrada aqui na faixa acima de quantas arroba assim ainda? 6 arroba, né? 6 arroba, né? Olha aí, pessoal. Tá vendo, pessoal? Bezerrada boa aqui, viu? Tudo sadia. Bezerrada que eu tava vendo aqui. Tudo sadinha, ó. Bezerrada boa, viu? Olha esse bezerra aí que você viu. Olha. Olha o dado desse bezerra. Tá vendo? A 1.900 ainda tem um preço. Ou, Adel, diz que tem o contato aí? 9, 9, 3, 3, 7, 5, 16. É isso aí. Falar com a nossa amiga Adel. 83 o dedo, né? 83, para aí. 83. Adel, valeu. Pode abraço. Bom trabalho. Interessante só ligar pra ele aí, beleza, pessoal? Laçado mesmo ainda, não? Aqui o cabelo tá laçando aqui. Vamos ver laçando. Deixa eu ver se o cabelo laçado mesmo. Ué. Laçar a serrada, quer? Eita. Eu vou primeiro laçar aí, pessoal. É isso aí. É isso aí. Vamos ver se o tiozinho é laçado mesmo. Vamos ver aí se o tiozinho é laçado mesmo aí. O tiozinho é laçado mesmo aí. O tiozinho é laçado mesmo aí. Esse tá bebendo, esse golo. Tá na cabeça. Esse aqui, ó. É isso aí. É isso aí. Olha aí, pessoal. Estamos aí com um porra com o nosso amigo. Volta. Olha. Com essa bezerrada aí, pessoal. Bezerrada boa. Criar, viu? Olha. Olha aí. Bezerrada boa. Bezerrada boa aí, viu? Bezerrada boa pra assuta aí, viu? Olha. Tem quantos nesse lote aqui, hein, lote? 22. 22. Olha como hoje aqui. 1.700. 1.700. Mas ainda tem um preço ainda pra negociar? Ainda tem um preço pra negociar, pessoal. 1.700 aqui, ó. Aqui é tudo macho ou tem só essa ali de fêmea? Só tem essa ali de fêmea. É a fêmea que é essa maior ali, pessoal. O resto é tudo macho, mano. 1.700 aqui a pedida, viu? Olha aí. Fiz errado a graúda aqui, pessoal. Só tá... Tá pensando em dar um trato aí, ó. Boa. Primeiro, viu? Olha aí. 1.700 reais aqui, viu? Tem um preço ainda pra negociar aqui, viu? Ah, é? Olha aí, pessoal. 1.700 reais aqui. Esse só tá aqui é de vocês, não? Só isso aqui, meu. Quer deixar contato? Pode dizer. 96750552. DDD? 87. 87. Valeu, obrigado, viu? Se você estiver interessado aí, pessoal, é só ligar, beleza? Olha o bezerro lindo aqui, ó. Olha. Bezerro bonito aqui. 1.700 aqui, ainda tem um preço ainda pra negociar, beleza? Olha aí, pessoal. Garroteira boa aqui, ó. Garrota aqui, viu? Garroteira boa, 2.900 aqui, ó. Garroteira de luxo. Olha. Garroteira boa, hein? Olha. 2.900 essa Garroteira aqui, viu, pessoal? Olha, são as Garroteira aqui, ó. São bezerro magnão, ó. Olha. 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 2.900 essa daqui é a Garroteira. Olha aí, pessoal, porra aqui, nossa amigua desci, ó. O que é tudo mais daqui é a Garroteira assim? É, 5.000, irmão. 5.000 aqui, nossa amigua desci, ó. Trás, vem. Ô, Fê, vai mandar. Olha, boa. E aí, a Garroteira. Olha aí. Esse mastão não dá como um pelo outro aqui, ainda assim? A Garroteira, vem a 2.000. A 2.000. A 2.000. Vai, pessoal. O preço de vender aqui é a 2.000. Olha, Garroteira lindo. Olha aí. A 2.000. Aqui são as fêmeas, pessoal. Olha aí, a viseada boa aqui, né? As fêmeas não tá com a minha adesinha? A 1.650. A 1.650, viu, pessoal? A 1.650 aqui no curralado com o nosso amigo adesinha. A viseada, olha lá, a viseada. A 1.650 aí, viu? Olha aí. Ah, vai amanhã. A 1.650 aqui é o do bezerra. O do bezerra aqui, ó. O preço de vender é a 2.000. O lado do nosso amigo adesinha. Adesinha, valeu, obrigado, viu? Ah, Deus abençoe, boa sorte aí. Tudo samba aqui, ó. Novelha, né, lor? Bonita aí, viu? Bora. O mundo está em constante transformação e a energia que move o mundo também. A DigiEasy. A DigiEasy. A DigiEasy. Energia solar. Enxerga essa mudança como uma oportunidade de criar um futuro melhor. Onde a economia e a sustentabilidade andam lado a lado. Presente em todo o Nordeste. A DigiEasy ajuda você a gerar sua própria energia com melhores equipamentos e as melhores soluções em sistemas fotovoltaicos, implantando projetos de energia solar modernos e eficientes. Em São José do Egito, a DigiEasy importou uma usina de geração de energia do supermercado Queiroz, capaz de gerar mais de 13 mil kilowatts por mês. Transformando a luz do sol em economia que impulsiona a empresa em direção ao futuro. Fiz uma parceria com a DigiEasy Solar, visando a economia com a responsabilidade ambiental. Hoje utilizamos aqui no supermercado Queiroz uma energia limpa, uma energia renovável. Gere você também sua própria energia. Solicite um orçamento e deixe o sol pagar a sua conta de luz. DigiEasy Energia Solar. A energia do futuro. Estamos aqui, pessoal, no quadro do nosso amigo Neto. Vamos restar aqui a bezerrada na hora do nosso amigo Neto aí, viu? A bezerrada passar aqui devagar, assim, vocês viram. Oi, oi. Aham. Isso é manso. Bezerrada mansa, viu? Olha a pintada. A pintada aqui tem um de cor bonita aqui também no meio. Bezerrada de luxo, viu? Olha. Olha a bezerrada aí, nossa amiga Neto. Só bezerrada de luxo, viu? Olha aí, ó. Bezerrada boa. Bom dia Neto, tudo bom, Pedão? Ou já como aqui, Neto? A partir de dois e cem. A partir de dois e cem hoje aqui. Olha aí, pessoal. A partir de dois mil e cem aqui. Tem trinta e dois. Já tem bezerra aqui, viu? A partir de dois mil e cem aqui, ó. Tem trinta e dois bezerras nesse lote aqui, ó. Olha aí. Olha. Melhor do que o outro aí, viu? Só galo de luxo. Olha. Melhor aí com muita raça, viu? Olha. A partir de dois mil e cem hoje aqui, viu? No currado do nosso amigo Neto. Porque a poeira é muito e o sol é quente, viu? É isso aí, Neto. Diz teu contato aí, Neto. 87991-4237-89. Falar com o nosso amigo Neto. Valeu, Neto. Poxa, abraço. Poxa, abraço, papidão aí. Valeu. Valeu. Interessado aí, pessoal. Só ligar, viu? Olha aí, pessoal. Estamos aqui no currado do nosso amigo Robércio. Essas duas firmas já foram vendidas, ó. Dois bezerras boas. Olha aí também, né? Olha aí, pessoal. Ele tá com essa parede. Essa parede é manso de carro? Olha. Essa aqui? Não, né? Nove mil e quinhentos, pessoal. Agora são dois boas graus. Nove mil e quinhentos. Olha. Restar pra vocês, viu? Nove mil e quinhentos, ó. Essa parede aí. Esse amigo Robércio. Vocês também têm interessado em filmar. Essa aqui já foi vendida, ó. Mas, ué. Sempre traz aí, aqui também, ó. Olha aí. O bezerra. E a capa de revista, viu? Olha. A qualidade. Já que tem raça. É de inseminação, é, Alec? As bezerras são de inseminação, as bezerras? As bezerras? Sim. Não. Elas são lindas, viu, pessoal? Com muita raça, viu? Olha. É raça mesmo. Olha aí, ó. Bezerra de raça aí, viu? Nossa amiga Robércio, pessoal. Esse outro lado também aqui é de Robércio, pessoal. Mas já foi tudo vendido aí, ó. Um vigilado de luxo aí, viu? Olha aí, ó. Com muita raça, viu? Olha. Olha aí, pessoal. Será que é muita raça, né? Já foi vendido tudinho aqui, pessoal. O nosso amigo Robércio. Beleza? Robércio Melo aqui, pra vira Pernambuco. Oi, meu filho. Nossa, é boa. Oi, rapaz. Ah, cabelo. Nossa, é boa. Corrado de nosso amigo Zé Luciano, pessoal. Olha aí. Olha aí a bezerra daqui. Nossa amiga aqui, Zé Luciano. Ei, Zé, tá bom? Beleza. Olha aí. Você caramba lá aqui, viu? Lota de bezerra aqui na fila da vida Pernambuco. Corrado de nosso amigo Zé Luciano. Vamos hashtag pra vocês. Ah, é? Oh, oh. Olha a bezerrada aí, pessoal. Olha. Errada boa aqui, viu? Vai. Oh, Zé, como é esses bezerros aí? Tem o carro que não vai puxar, dá pra falar e puxar. Oi. Oi. Onde é? Banda pra cá, banda pra cá. Eu vou tirar agora, Zé. Vai. Onde é? A como hoje, Zé? Tá perguntando a comer os bezerros aí, ó. Oi. A como os bezerros? Dois mil. Olha, Lébison. A dois mil hoje aqui, viu? Bota o nosso amigo Zé Luciano. A dois mil reais aqui, viu? Vem, vem. Pede aqui, Eduardo. A dois mil reais aqui, beleza, pessoal? Vem, vem. É isso aí. Ô, Zé, diz de conta, tem? É 992536545. Nossa amiga Zé Luciano. Valeu, Zé. Vem, vem. A dois mil reais aqui, beleza? Beleza? Vem, vem, pessoal. Vem, deserrada boa aqui, ó. Deserrada boa nesse lote aqui, ó. 1.900 aqui, ó. 1.900 aqui, ó. 1.900 aqui, a pedida aqui, viu? Vem, deserrada boa nesse lote aqui, ó. 1.900 reais aqui, ó. Deserrada boa, viu? Olha. Falei, não dá, tu tá abrindo a perna boa, viu? Vou te abraço a Chico lá do Sinto Mandioca. Pode te abraço também. Todos aí que a culpa é o nosso trabalho. Vem, vamos dar uma outra peça, o figura e o Silvio, eu dou duas vocações. Pizze, mesa, pizze, elf, santo, valeu aqui, ó, os viés, lanche. A benambulada, já pra cá. Beleza? Olha o livro aí, viu? 1.900 aqui, pessoal. Esse corra aqui tem uma garroteira boa, pessoal, é? Olha aí, ó. Acho que esse aqui deve ser de nosso amigo Val, lá do Brejo, ó. Não sei o preço, só restrando pra vocês aqui, beleza? Só restrando aí, ó. Olha aí, pessoal. Deserrada aqui, porrada do nosso amigo Ivan. Bota isso pra cá. E aí? E aí, Pedro? E aí, primeiro? Primeiro. Já compraram aqui, já? Deserrada boa, pessoal. Pessoal, lá do diabo da carraja. Tiraram uma junta aqui, ó. Abraço nosso amigo Alfredo, né? Olha aí, ó. Deserrada boa aqui, nosso amigo Ivan. Esse aqui é bem nocinha. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha pra cá, porra do lado dele. Tá vendo? Lila. 50. Olha aqui, a 1750, irmão. É. Olha aí, pessoal. Deserrada aqui, nosso amigo Ivan. A 1750, irmão. Olha aí. Olha aí. A 1750 aqui, pessoal. Olha aí, deserrada boa. Olha aí. Já escolheu a gêmea? Já escolheu. Olha aí, pessoal. Muito bem. Já escolheu. Ela já está cá? É. É. Olha aí. A 1750. Do outro lado é de vocês também, ó? É. E nós. Tem uns vendidos, mas tem as vacas para vender. Olha, também tem mais gado dele ali, pessoal. A gente vai entrar já já e mostrar para vocês ali. Beleza? Oi, Vandir. O teu contato aí? 98184937. Olha que nossa amiga Ivan. É, vandor, olha. É melhor. É. É bonito, viu? É bonito viu? Hummm